Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, ó, estamos saindo de Severino Lopes Hoje são 5h09, 8h09 Zulu, né? E acompanha aí Que vai ser uma viagem bem legal lá em Mossoró Infelizmente está nublado, mas está bom ainda para voar Fala pessoal Fala pessoal Fala pessoal, espero que esteja ouvindo bem aí Pressão do óleo subiu, tudo ok Vai se encaminhando aqui Hoje vamos fazer, como está bem cedinho, a gente pode fazer, se está sem vento Pode fazer uma decolagem na 3-0 É muito incomum fazer a decolagem na 3-0, porque o vento vem de lá, né? Vem da 3-0, então todo mundo decola da 1-2 Mas eu vou fazer da 3-2, mas eu vou fazer da 3-0, porque já é a minha proa direto para Mossoró E já economiza tempo Aqui vamos devagarzinho, que a gente vai ganhar um tempinho aí Tá um calor danado pessoal aqui Justamente porque não está ventando, né? Nessa hora não venta muito E aí E aí E aí E aí E aí Para quem não conhece o condomínio aqui Estamos passando nele quase todinho aqui E aí Amém. 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 Vamos ligar aqui. Nosso painelzinho pessoal. Aí ó. Agora sim ficou bom né. Vamos falar com o controle. Vamos falar com o controle. Controle Natal, Papá Uniforme, Ingelim Uniforme, bom dia Papá Uniforme, Ingelim Uniforme, bom dia Ingelim Uniforme está acionado em Severino Lopes com plano de voo para Mossoró, nível 105, está com a intenção de decolagem na 3-0, Ingelim Uniforme Ingelim Uniforme, autorizado o plano Serra Julieta de Avexway para Mossoró, acione código 5005, nível 105, condições visuais, após decolagem, mantém a toa, subindo para nível solicitado, chamo controle da frequência 1-1-9-3, reporto pronto para decolagem Reporto pronto para decolagem, código 5005, após decolagem, proa direto destino, subindo para nível 105, Ingelim Uniforme Controle Ingelim Uniforme, Ingelim Uniforme, Ingelim Uniforme Controle Ingelim Uniforme, aliado e pronto Conhece oピ ощущimento, 150, 4 nós, CNH 1009, reporto fora do solo 1009, reporto fora do solo, Ingelim Uniforme Vamos com Deus, pessoal Olha, que bacana, a pista enorme, asfaltada Estamos decolando sem flap, vento de cauda, mas o vento está com 4 nós Vamos lá. 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 Ó, isso que eu queria mostrar pra vocês. Se a gente tem a ascensão aqui, vamos lá. 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 Amém. 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 É bem agradável porque o sol fica na nossa cauda aqui. Amém. Deixa eu ver aqui se está filmando direito. Amém. 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 Tá, tá filmando Só pra ter certeza aqui, mas tá Pro do destino, já liberou a gente Ó, estamos a 7.400 pés Manifold pra esse aqui tá, ó 22 Já, já ele cai quando ele estiver no cruzeiro Dá até um pouquinho mais de potência Que a gente Tá, o CHT todo verdinho lá Ó, estamos dentro da área Restrita Mas como não tá ativada, né Terra Brava Romeo 2 ou no meio E aí 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 Dentro da área de Recife 1 Área de Coventura E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, a proa aqui tá boa Um pouco de nuvens lá pra frente Mas tá tranquilo Aqui no oceano que tá pior um pouco Nossa, já tá frio Nossa, já tá frio agora, viu Deixar um pouquinho aqui 8.800 pés E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Tô lembrando aqui, pessoal, quando a gente tá num voo comercial, né? Aí, depois que decola, né? Aí o comandante fala, tripulação, 10 mil pés. A gente alcançou aqui, 10 mil pés. Aí a aeromoça já tira o cinto e já vai fazer as coisas. A gente demora um pouquinho mais pra chegar no 10 mil pés. Ó, demoramos 23 minutos com vento de cauda, né? Se fosse vento de proa, seria um pouquinho mais rápido. Vamos ver se a câmera aqui aguenta até o pouso. As vezes, pessoal, não filma o pouso porque a câmera não aguenta. Ela desliga por temperatura alta ou, às vezes, desliga pela bateria mesmo. Tu usa a bateria e mais uma extra. Aí, às vezes, segura. Mas mesmo usando a extra, às vezes, não segura, não. Olha lá fora, tá frio, frio, frio. Graças a Deus que hoje, à noite, eu não atendo, mas amanhã eu atendo. De manhã, de tarde, de noite. Quarta também, de manhã, de tarde, de noite. Hoje, de manhã, de tarde. Hoje, de manhã, de tarde. Hoje, de manhã, de tarde. Hoje, de manhã, de manhã, de manhã, de manhã, de manhã, de manhã, de manhã. Olha que bonito, pessoal. Tá um tapete aqui embaixo de nuvens. Começando aqui na frente. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Depois eu vou colocar a próxima viagem, a câmera um pouco mais em cima, assim, pra pegar de cima pra baixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí